Olá, time! Sejam bem-vindos ao canal Aras Musicais. Pra quem não me conhece, meu nome é Danilo Guimarães. Bom, hoje eu e minha namorada, Lone Veloso, nós iremos fazer uma homenagem a um clássico do heavy metal mundial, o Iron Beaton, uma música chamada Lost in Love. Bom, fizemos uma produção com muito carinho para todos vocês. Nós usamos o Andal, que é um programa de produção musical, que se chama Reaper, e pegamos a música literalmente do zero, criamos toda a produção, todos os instrumentos, fizemos literalmente a nossa versão da música. Todas as linhas de guitarra que forem ouvidas na música foram executadas por mim. E os instrumentos secundários, no caso os outros instrumentos, também foram criados por mim, mas não tocados, em si, virtualmente. Mas as linhas de guitarra foram tocadas por mim. Então, eu sou iniciante no estudo de produção musical. Quem me deu toda a força foi um amigo que sempre está comigo, me dando auxílio, está no estudo mais avançado do que eu, e tem um talento muito grande na parte musical, toca vários instrumentos, e também estuda produção musical. O nome dele é Felipe. Eu vou deixar aqui na descrição o perfil dele do Facebook, para vocês darem uma olhada lá, para vocês adicionarem ele. Ele é um talento incrível, ele me dá uma força sempre que eu preciso. Então vamos lá, vamos deixar de conversa, e vamos para a música. Vamos rodar a vinheta, e vamos, a partir daí, tocar a música. Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, para fortalecer. Peço que vocês ativem o sininho, que vocês deixem a curtida de vocês, compartilhem esse vídeo, e deixem nos comentários aqui, o que vocês acharam do vídeo, sugestões de algumas músicas, podem ser de outros gêneros, e dentro das coisas. Valeu, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Glow, rose, long days of sunrise, the sunset, of sunrise, the sunset. Dream on, brothers, while you can. Dream on, sisters, I hope you find a one. full of lives, full of lives, growing up quickly, but in times of time. spend your days, full of emptiness, spend your days, full of emptiness, spend your days, full of loneliness, dream on, brothers, while you can. dream on, sisters, I hope you find a one. full of lives, full of emptiness, all of our lives, all of our lives, growing up quickly by the tides of time. Saves are flowing, and the lights are in your hands, in your eyes, I see the hunger, and the desperate cry, the tears that night. spend your days, full of emptiness, spend your years, full of loneliness, wasting love, in a desperate carace, rolling shadows of nights. into the day. I'm an aquell woman, The end is next. You know you're going to be free. You can't end that. It'll be free. Go to life. I'm a business. Go to life. You know you're going to be free. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal